É lapido Se tem balada, ela frequenta Ela é top, ela é moto, ela inventa Se tem bebida, é diferença É o whisky, é o stand, meu velho Se tem balada, ela frequenta E ela é top, ela é moto, ela inventa Se tem bebida, faz a diferencinha, chega pra cá Ela pirou Quando bebeu o azulzinho, ela pirou E quando tá é na festinha, ela pirou Chegando de madrugada, toda noite na balada Bebendo, fazendo amor, ela pirou Quando bebeu o azulzinho, ela pirou Quando tava é na festinha, ela pirou Chegando de casa de madrugada, todo dia na balada Bebendo, fazendo amor Arrocha o S.E.D. Ela vem bom Chega pra cá Se tem balada, ela frequenta E ela é top, ela é moto, ela inventa Se tem bebida, ela faz a diferença O whisky, vamos botar o whisky assim, ó Se tem balada, ela frequenta E ela é top, ela é moto, ela inventa Se tem bebida, ela faz a diferença Bebendo o whisky Agora cada dois tem Ela pirou Quando bebeu o azulzinho, ela pirou Quando tá é na festinha, ela pirou Chegando de casa de madrugada, todo dia na balada Bebendo, fazendo amor, ela pirou Quando bebeu o azulzinho, ela pirou Quando chega na festinha, ela pirou Chegando de casa de madrugada, todo dia na balada Bebendo, fazendo amor Ao sucesso Chega pra cá, meu velho É do Riacho Sego Meu pastor, o pepão em trito E não cê faz, Miguel Assim Olha, postaram o vídeo dela No Instagram Ela fazendo amor dentro da van Postaram o vídeo dela No Instagram Ela fazendo amor dentro da van Oh, tudo puta Tudo puta Oh, tudo puta Tudo puta Tudo puta Tudo puta Tudo puta Puta aqui! Uh! Olha, sucesso pra você! É barra dos meninos! Postaram no meu zap O comentário da galera Todo mundo tá falando Oh, desse vídeo dela Agora quer ser santa Depois do que aconteceu Falando pras amigas Foi seu ex que postou Ela fazendo amor dentro da van Ai, ela gostou Quando eu peguei dentro da van Ela fazendo amor dentro da van Ai, ela gostou Quando eu peguei dentro Eu disse Tudo puta Tudo puta Foi tudo puta Tudo puta Tudo puta Tudo puta Tudo puta Tudo puta Foi! É barra dos meninos! Postaram no meu zap O comentário da galera Todo mundo tá falando Oh, desse vídeo dela Agora quer ser santa Depois do que aconteceu Falando pras amigas Foi seu ex que postou Ela fazendo amor dentro da van Ai, ela gostou Quando eu peguei dentro da van Ela fazendo amor dentro da van Ai, ela gostou Quando eu peguei Eu disse Tudo puta 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 Olha aqui Tudo puta 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 É barra dos meninos! Alô Jonas Alexandre, sucesso pra você Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal Isso aqui é pra tocar no paredão do meu amigo Jandio, Jandio, joga no tru paredão, semi-elite, semi-elite, meu parceiro bolo, meu parceiro suco também, ô baró, vem! Meu carro virou hotel Janela, ela é solar E o porta-malas virou bar Joga o Wesley Meu carro virou hotel Vou dormir no banco de couro Janela, é teto solar E o porta-malas virou bar Bora bebê Hoje eu tô largado Bora bebê Meu carro tá equipado Bora bebê Raumenta o paredão Mas a Alvinha fica doido e vem dançando na impressão Chão, chão Desa dela, chão Chão, chão Na pegada do negão Chão, 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 chão Desa dela, chão O Alvinha fica doido e vem dançando na bênção Eu disse chão Chão, desa dela, chão Chão, chão Na pegada do negão Eu disse desa dela, chão Ovinha fica doido e vem dançando na pressão Pra tocar na estrada do homem É o parceiro Jânio, é o parceiro Boró Boró do frango, vem! Meu carro virou hotel Vou dormir num banco de couro Janela é teto solar E o porta-malas virou bar Bora bebê, hoje eu tô largado Bora bebê, meu carro tá equipado Bora bebê, aumenta o paredão As ovinha fica doido e vem dançando até o chão Chão, chão, desce até o chão Chão, chão, na pegada do negão Chão, chão, desce até o chão As ovinha fica doido e vem dançando na pressão Eu disse chão, chão, desce até o chão Chão, chão, na pegada do negão Chão, chão, desce até o chão As ovinhas ficam dores e vem dançando na pressão Mamãe, eu sou formado em meio de esquina Bebendo cachaça nos postos de gasolina Mamãe, eu sou formado em meio de esquina Bebendo cachaça nos postos de gasolina Mamãe, eu sou formado em meio de esquina Bebendo cachaça nos postos de gasolina Mamãe, eu sou formado em meio de esquina Bebendo casado em cama do suí E lá em casa tá uma confusão Mamãe quer que eu estude igual o meu irmão Mas o meu pai é totalmente ao contrário E o meu paredão do meu aniversário E agora como é que eu estou? E agora como eu vou me formar? E as novinhas vão em casa me chamar Pra ligar meu paredão e tomar uma roupa Mamãe, eu sou formado em meio de esquina Bebendo cachaça nos postos de gasolina Mamãe, eu sou formado em meio de esquina Bebendo cachaça nos postos de gasolina Esse é o meu sulinho O S3, o Vitor 3, Gabriel da Mídia, o Sandro do Palinão Mas deviam gravações lá na Dias Alagoas A CIDADE NO BRASIL 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 Matheus Cedês Vitor Cedês Vão! Vão! Vitor Cedês